Já apertou o baseado, elas querem ficar na onda Cê já lança o uísque ou bala, elas querem ficar doidonas Então taca o fogo no mato, que é desse jeito que é Fumadão no baile, roçando o pau nas mulheres Fumadão no baile, roçando o pau nas mulheres Se não tem colchão na treta, vai dar a buceta em pé Fumadão no baile, roçando o pau nas mulheres Se não tem colchão na treta, vai dar a buceta em pé Quando, quando, pode mandar, você sobe, você desce Passa a roçando a xereca no chefe, passa a roçando a xereca no chefe Doidona de bala ousada, faz tudo que a tropa pede Passa a roçando a xereca no chefe, passa a roçando a xereca no chefe Doidona de bala ousada, faz tudo que a tropa pede Ai, 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 bota, 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 bota Então taco fogo no mato, que é desse jeito que é Fumadão no baile, roçando pau nas mulher Se não tem colchão na treta vai dar a buceta em pé Fumadão no baile, roçando pau nas mulher Fumadão no baile, roçando pau nas mulher Fumadão no baile, roçando pau nas mulher Se não tem colchão na treta, vai dar a buceta em pé Quando o monte mandar, você sobe, você desce Passa roçando a xereca no chefe, passa roçando a xereca no chefe Doidona de bala ousada, faz tudo que a tropa pede Passa roçando a xereca no chefe, passa roçando a xereca no chefe Doidona de bala ousada, faz tudo que a tropa pede Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota